O crime aconteceu na avenida Moinho dos Ventos, em Goiânia. Washington Machado, conhecido como Vovô, completaria 34 anos na próxima segunda-feira. A gente ficou sabendo pelo grupo, que a gente tem o grupo, né? Aí eles postaram uma foto e falaram, gente, o Vovô morreu, porque o apelido dele era Vovô, muito conhecido lá na Noroeste. E, inclusive, eu estava na academia e meu esposo chegou lá me chamando. Ele nem quis me avisar, quando eu cheguei em casa, ele só me mostrou a foto que estava no grupo. O Washington estava trabalhando quando dois homens se aproximaram do carro dele e dispararam pelo menos cinco vezes. Três tiros atingiram na cabeça da vítima, o que indica uma execução. Ele comentou que estava sendo ameaçado. Só isso que ele falou, não entrou em detalhes de nada, só isso que ele falou. O homem tinha passagens pela polícia por tráfico e uso de drogas. Atualmente, era vidraceiro e percorria a cidade toda trabalhando. Segundo os amigos, ele sempre postava nas redes sociais os locais que ele frequentava. Ele tinha uma linha muito de postar aqui para os lugares, né? Todo lugar que ele ia, ele postava no status dele. Câmeras de segurança na rua devem ajudar a polícia civil nas investigações. A família e os amigos estão assustados com o crime. Ele era uma pessoa muito querida por todo mundo, porque ele gostava muito de ajudar as pessoas. Tudo que ele pudesse fazer para ajudar um amigo dele, ele priorizava muita amizade. Muito, muito mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.